Olá, meu amigo da arte marcial, tudo bem? Sempre um grande prazer estar aqui com a sua audiência. Esse aqui é o programa do canal da Revista Master, Revista Master Oficial. Esse quadro é o quadro direto da redação, que a gente faz sempre que recebe aqui uma visita ilustre. Hoje aqui estou recebendo o meu amigo Rogério Nunes, ele é instrutor, Crave Magá Caveira, professor de Kung Fu e Kaki, colecionador, atinador, caçador. Isso. Está na revista, está aqui na capa da Revista Master, olha. Está aqui, está sempre presente nas nossas edições, é um grande parceiro. Por intermédio dele, a gente está colocando o Kaki também na Revista Master, apoiando. E, Rogério, grande prazer estar com você aqui.